Então, garotas, agora você vai ou não vai? Você sempre me diz que vai e você nunca vai. Olha, 14º Festival de Patchwork, nós vamos fazer essa capa de livro. É uma capa de agenda que você vai abrir. E tem bolsinhos aqui para colocar a sua caneta, para colocar um pendrive. E aqui dentro tem um bolsinho escondidinho. Então, é uma capa bem legal. Eu estarei com a turma de iniciantes agora em outubro em Campos do Verdão. Além do ambiente, daquele clima maravilhoso, uma sala de aula muito bem montada, com todo o material incluído. E bastante alegria, bastante folia, para a gente passar alguns dias juntas e criar memórias para um ano inteirinho. Então, venha para Campos do Jordão, será muito bom. Eu estarei lá com a turma de iniciantes. Um beijo!